Olha isso, nunca mais tinha feito vídeo com ela. No mês de abril eu fiquei de férias. Então quando eu voltei em maio, muitas plantas minhas haviam morrido. Mas essa daqui, graças a Deus, ela estava bem porque eu tinha tirado ela do local quente e coloquei ela na sombra. Então quando eu voltei ela estava muito feia. Hoje já é junho, ela já está completamente recuperada. Ainda bem, só que aquela experiência que eu queria fazer com ela, de fazer enxerto, eu acho que não vai dar para fazer não. Então, porque as plantas daqui eu vou precisar tirar, mandar eu tirar, porque eu já falei em vários vídeos que esse espaço aqui não é meu. Então eu vou tirar ela daqui e vou arrumar outro local, onde não vai dar para fazer as experiências, entendeu? Mas eu não estou triste com isso não, eu não vou ficar me lamentando, porque é a vida, né? Mas no momento, vê como ela está bonita. Essa flor aqui, quando ela abrir, ela fica assim, meio amarelada. Amarelada, por isso que eu pensei que quando ela fosse abrir, ela fosse amarela. Está vendo? Aí ela fica assim e aperta, ela fica desse jeito. Esse hibisco, ela é muito lindo. Falaram que ele se come, mas não sei por que eu ainda não tive coragem de experimentar essa flor. Eu sei que tem gente que usa muito isso aqui para fazer chá. Até mesmo nos outros vídeos que eu postei, muita gente falou nos comentários, né? Que isso aqui usava muito para fazer chá. Tanto é que quando eu vou no mercado, tem lá hibisco desidratado para você comprar e fazer chá. Não sei para que serve, tá certo? Eu não sei. Mesmo se eu soubesse, eu não ia passar receita, porque eu acho isso muito... Né? Eu acho que só o médico que deve fazer isso. Então, é isso aí, ó. Ela está muito bonita. Está grande para caramba. Ela está com três galhos muito grandes. Eu, mesmo assim, eu vou tentar fazer uma muda dela. Tá bom? Ó, esse daqui mesmo é um galho muito saudável. Eu vou tentar fazer uma muda dela por Alporquia, antes de eu tirar ela daqui. Antes de eu tirar esse meu pé de pesco daqui. Porque ele é muito lindo. Eu tinha muitos planos para fazer com ela, mas... Eu acho que não vai dar para fazer, não. Mas, pelo menos, uma muda eu quero fazer daqui. Está vendo? Ela está nascendo novos galhos e isso é muito bom. Significa que ela já se recuperou totalmente. Agora, assim, o outro meu pé de hibisco do vaso que eu tenho, eu já desci com ele. Já botei ele no local onde eu vou botar essa daqui. Então, os meus dois vasos com hibisco, eles estão bem. Mas, como eu falei, várias rosas do deserto morreram. Várias mesmo. E também a minha rosa, a minha roseira morreu. Enfim, morreu um bocado de plantas aqui. Mas essa daqui, graças a Deus, ela já está completamente salva e linda. Linda demais. Vê que coisa incrível. Não pensei que existisse um hibisco tão bonito. Agora, vê a quantidade de flor que ele tem. Como eu falei, eu sempre pego casca de fruta e boto aqui embaixo. Geralmente, eu boto casca de melancia. Eu pico ela e jogo aqui no vaso. Isso aqui é uma terra que eu cobri ela ontem, para cobrir as cascas de fruta. Isso é muito bom, porque solta nitrogênio na terra. Isso é muito bom. Valeu, gente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.